Diz assim a palavra do Senhor, 18 de Jeremias capítulo 18 verso 1 a 6. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá a casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui a casa do oleiro e vim trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele fez e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu a minha palavra. Ó comunidade de Israel, ó comunidade, brilho celeste, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel, ó comunidade, brilho celeste. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai amado. Porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Verdadeiramente o Senhor tem muitas vezes nos puxado pelo braço, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelo teu zelo, Senhor amado. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua correção. Porque tu és Pai. E o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Ó Senhor amado, obrigado pelo teu amor, Senhor. Ainda que não o merecemos. Ainda que não fazemos o porquê, Pai. Mas nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Vem ministrar, ó Deus, os nossos corações, ó Pai. Vem a falar conosco, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai Santo. Nós não queremos sair aqui, Senhor, na mesma forma da qual nós entramos, ó Pai. Mas nós queremos sair daqui transformados. Nós queremos sair daqui, Senhor, renovados, ó Pai. Esperançosos, firmes, alegres, Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor tem operado em nosso meio, Senhor. E nessa noite não será diferente, Pai Santo. Ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Aleluia. Amém, amados. Você quer ouvir o que Deus tem para falar com você? Porque eu ouvi o que Ele falou comigo, amados. E eu fico feliz, quando Ele fala comigo. Fico alegre, amados. Ai, não quero que seja um pochão de orelha. Uma vez, eu estava orando a Deus. Estava reclamando ao Senhor. Jesus. Eu confesso ao Senhor, Pai. E quando eu não estava tão envolvido com a obra, eu estava tão envolvido com a igreja, eu era muito mais adorador. Eu adorava mais o Senhor. Eu abri meu coração, ó Senhor. É possível esconder aquilo que está no nosso coração, ó Deus? Não, é possível. E Ele foi bem curto e grosso comigo. Deixa de ser criança. Deixa de ser criança. Eu entendi a palavra dEle. Às vezes nós agimos diante de Deus como crianças, como meninos. Mas Ele tem chamado homens e mulheres, varões valorosos, varoas valorosas para a obra dEle. Para fazer a vontade dEle. É que nós, muitas vezes, nós queremos ser tratados com fiança diante de Deus. Tem o afago de Deus. Tem o carinho de Deus. Quando Ele nos chamou para que nós, verdadeiramente, venhamos alimentar aqueles que estão passando fome, aqueles que têm sede, e sede do Espírito Santo de Deus, têm sede da palavra de Deus. E você, meu amado, você é uma fonte que jorra de eternidade, eternidade. Porque você é essa fonte, amado. Essa fonte habita em você, que é o Espírito Santo de Deus. Mas nós, muitas vezes, agimos como crianças diante do Senhor. E Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, porque Ele é Pai, Ele se compadece de nós. Israel, o povo de Israel, era cheio de altos e baixos. O povo de Israel nos tipifica, amados. Porque também nós somos cheios de altos e baixos. Ou não? Ou será que nós somos supercrentes? Superhomens? Peito de aço? Temos uma capa voadora? Passou esse tempo de criança? Não, não somos mais assim. É verdade que eu, quando era criança, eu gostava de vestir uma capa de superhomens e sair, mas depois a gente cresce, a gente vê que não é nada disso, né? A gente tem que trabalhar, que se trabalhar, se não trabalhar, se não ganhar, ter o pão, você passa fome, né? Mas Israel, amado, eles nos tipificam. Israel também era cheio de altos e baixos. Israel tinha momentos que eles buscavam, clamavam a Deus e Deus mandava fogo no meio do povo. Deus fazia um chequinar no meio do templo, quando verdadeiramente o povo de Deus se juntava e se reunia ali para adorar e clamar a Deus, Deus fazia grandes feitos no meio de Israel. Deus operava maravilhas no meio do povo e o povo glória a Deus, o povo glorificava a Deus, o povo adorava a Deus, o povo era feliz, o povo era alegre com Deus, porque Deus estava no meio deles, porque Deus correspondia às suas orações, porque Deus verdadeiramente agia no meio deles. mas também havia momentos na vida de Israel, havia momentos na história de Israel, que eles se afastavam do Senhor, se esqueciam dos grandes feitos que Deus havia feito em meio a eles, dos grandes milagres que havia sido feito no meio deles. Nós também somos o Israel de Deus, amados. Nós também somos assim ou não? Tem dia que você levanta, você devora leões, você derruba até leões, mas tem dia que você levanta e que o miau do gato te assusta, você fica com medo. Israel era assim, nós também somos assim, amados. E naqueles dias, nesse momento, Israel estava passando por uma crise de identificação, uma crise espiritual, na época do ministério de Jeremias. Deus tem levantado homens, amados, para falar com o seu povo. Deus tem levantado profetas para falar com o seu povo. Profeta é o porta-voz de Deus, da palavra de Deus, amados. E glória a Deus, por isso que Ele tem levantado esses homens, essas mulheres, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. eu fico admirado, amados, quando eu olho para as nossas mulheres, nossas irmãs, aquelas mulheres de sapatinho de fogo, elas andam assim, elas andam do jeito, o que é que é, né? E eu fico olhando como o Espírito Santo é macho. O Espírito Santo é macho. Amados, quando eu olho, essas pessoas que trabalham com candomblé, aqueles negócios tudo lá, né? Tem alguém aqui que mexe com essas coisas? Não? Aleluia. Então, amados, eu posso falar, né? Até os homens, tem um jeitinho meio estranho, eu nem consigo imitar, porque eu sou macho até debaixo da terra. Aleluia. Mas é um jeitinho, né? Você me fala, é um jeitinho de agir, mas os homens e as mulheres de Deus, aleluia, são verdadeiros maçóis de Deus. Sabe por quê, amados? Eu consigo olhar para esse prisma, porque, amados, Jesus, quando ele estava aqui, amados, ele se esvaziou das suas prerrogativas, ele não usou as suas prerrogativas de Deus, mas ele foi 100% homem, amém? E lá, no dia no qual ele foi crucificado, Isaías chega a dizer que ele foi levado como uma ovelha, muda, não abriu a sua boca, ele apoiou na cara, levou paulado na cabeça, amados, levou tapa na cara, foi esbofeteado, humilhado, tiraram a roupa dele e ficou pelado, amados, e ele não pronunciou uma só voz, ele não falou, Betânia, um só, ai, ele não falou, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, amado, ele estava cheio, por isso que eu digo que o Espírito Santo de Deus é máximo, eu louvo a Deus, amado, pelos homens, pelas mulheres, dos quais Deus tem levantado, que tem verdadeiramente arregaçado as suas mangas, as mangas dos seus braços, né, para esta obra da qual o Senhor nos tem incumbido, mas, amados, como eu estava dizendo aqui, crise, o povo de Israel estava no meio de crise espiritual, perderam a sua identidade, eles usaram este homem, Deus usou este homem, usou o ministério deste homem, Jeremias, assim é você também, meu amado, ainda que você não acredite, Deus também te levantou, foi Deus que te levantou, meu amado, foi Deus que te levantou como profeta de Deus, foi Deus que te levantou, meu amado, como boca de Deus, para anunciar as boas novas, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, amados, talvez você não acredite nisso ainda, talvez você não esteja vivendo ainda nessa totalidade, nessa esfera espiritual, mas você está sendo preparado para isso, aleluia, você está sendo moldado para isso, meu amado, ainda que você cheio de imperfeições, assim como todos nós somos cheios de imperfeições, mas Deus busca homens e mulheres dos quais Ele possa usar, para edificar o teu povo, para consolar a tua igreja, para levar uma palavra de esperança àqueles que perecem, foi você, assim como Ele levantou Jeremias, Ele levantou você também em meio a tua casa, Ele levantou você em meio a tua escola, Ele levantou você em meio ao teu trabalho, Ele levantou você aonde você está, meu amado, para que você seja boca de Deus, quando a gente fala amém, é porque a gente aceita, se a gente não fala amém, é porque a gente não aceita, você aceita mais? É, porque foi para isso que Deus chamou, assim como Deus usou o ministério do profeta Jeremias, para falar com o povo de Israel, Deus também levanta homens e mulheres para falar com a igreja, o próprio Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, olhando essa passagem, a passagem do oleiro, bastante conhecida, Deus amado, aqui é uma figura de linguagem, diz lá em Isaías, Isaías 64, 8, Ele fala assim, contudo Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos, Isaías 64, verso 8, Deus é o oleiro, e aqui amado, uma alegoria, quando Jeremias coloca aqui como Deus, quando Jeremias desce a casa do oleiro, está se referindo a Deus, o oleiro é Deus, e nós, o barro, nas Suas mãos, Deus precisava falar com o povo dEle, Deus precisava falar com Israel, Deus precisava corrigir Israel, Deus precisava consolar Israel, Deus precisava dar uma palavra de direcionamento para o povo de Israel, Ele chega para o profeta Jeremias, Jeremias e desce, vai lá e desce na casa do oleiro, vai lá porque é lá, que você vai ouvir a minha mensagem, vai lá, porque é lá que eu quero falar com você, é lá na casa do oleiro, Jeremias vai à casa do oleiro, desce e vai à casa do oleiro, chega lá e ele observa o oleiro trabalhando, e tem uma roda na mão, está rodando aquela roda, e tem um barro em cima, e o oleiro estava amassando aquele barro, e de repente, formando um vaso, de repente, aquele vaso cai, aquela massa cai, a massa se esborracha no chão, quebra toda, o oleiro vai lá e toma aquele barro novamente do chão, coloca sobre a roda e continua rodando, e refaz o vaso do qual ele estava fazendo, e Deus pergunta a ele, não posso eu agir como esse oleiro, com o povo de Israel, com a comunidade de Israel, não posso eu agir como esse oleiro, Jeremias teve uma lição naquele lugar, essa lição, amado, que eu aprendo aqui com Jeremias, o que Deus está tentando transmitir a Jeremias, a primeira lição que eu entendo, é que é na igreja, que Deus fala com o seu povo, é na igreja, amados, amados, o único lugar, aqui na face da terra, que Deus tem um compromisso, é com a igreja, é com a igreja, e Deus não tem compromisso com mais nada, além da igreja, amados, o inferno não prevalecerá contra a minha igreja, disse o Senhor, a igreja é dele, é o lugar do qual se compromete, é a igreja, lá no verso 2, diz assim, vá a casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem, Deus, quando Ele quer falar com o seu povo, é na igreja, é nesse lugar que Ele ministra a sua palavra, é aqui nesse lugar que Ele usa homens e mulheres para transmitir a sua vontade para a tua vida, é aqui na casa de Deus, não é na casa do vizinho, não é lá em meio aos teus amigos, não é lá em meio ao teu Facebook, não é lá em meio a sua vida virtual, não, é aqui na casa de Deus que Ele ministra a tua palavra, amados, muitas vezes nós estamos buscando a palavra de Deus, estamos buscando a vontade de Deus para as nossas vidas em lugar errado, em lugar errado, em lugar do qual o Senhor não está, em lugar do qual o Senhor não está manifestando a tua palavra, aí eu quando eu vejo, eu não gosto muito disso, eu não gosto, amados, eu fuso dessas coisas, quando eu vejo aquelas pessoas virtuais, que na realidade ela fala que ela é uma coisa, ela representa uma coisa, mas quando ela entra no mundo virtual, ela é outra pessoa, mas será que é a mesma pessoa? Porque a foto é igual, o nome está pelo menos o primeiro nome, agora a atitude que ela toma, isso me estranha, parece que ali é um lugar em que a pessoa pode abrir o coração, ali ela fala, ela conta a sua vida, ali ela lamenta, ali ela chora, ali ela pede, meu amado, é na casa de Deus que Ele ministra a sua benção, é na casa de Deus que Ele quer falar com você, é na casa de Deus que Ele vai te orientar, é na casa de Deus que Ele vai te consolar, meu amado, é lá na casa do oleiro, quem é o oleiro? Quem é o oleiro? Deus, qual é a casa com a qual Deus manifesta a sua glória? esse lugar que se chama casa de oração, amado, minha casa será chamada casa de oração, portanto, a casa do oleiro, a casa da qual Deus opera, a casa da qual Deus fala, é a sua igreja, tem crente que está buscando informações no lugar errado, tem crente que está buscando consolo no lugar errado, tem crente que está buscando direcionamento no lugar errado, é na casa do oleiro que Ele fala contigo, é na casa do oleiro que Ele vai levantar homens e mulheres para falar a coisa de respeito, é na casa de Deus, é na casa do oleiro, é a primeira coisa que eu aprendo com Jeremias, eu podia falar com Ele em qualquer lugar, porque Deus é Espírito, e aonde habita o teu povo, lá Ele está também, aonde você está, habita o Espírito da verdade, meu amado, porque você é templo do Espírito Santo de Deus, mas é na casa dEle que Ele ministra a sua benção, é aqui, meu amado, é aqui que o Espírito Santo fala no teu coração, é aqui que você pode chorar, é aqui que você pode clamar, aqui você pode dar glória a Deus, aqui você pode dizer Jesus eu te amo, aqui você pode dizer Jesus me socorre, é aqui meu amado, é na casa do oleiro, o salmista, ele chega a dizer, lá no salmo 65 verso 4, ele diz assim, como são felizes, aqueles que escolhes e trazes a ti, pessoas das quais Deus está trazendo para si, para viverem nos seus átrios, ou seja, a igreja, transbordamos de bênção da tua casa, o teu santo templo, amado, aqui você entra meio abatido, aqui você entra meio cabisbaixo, mas quando você sai daqui, você sai renovado, você sai dando glória a Deus, você sai daqui, você é um leão, porquê amado? Porque verdadeiramente o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, Ele opera em nosso meio, Ele anda no nosso meio, é na casa de Deus, é lá que o Senhor vai falar com você, para, de ficar abrindo a tua vida, com pessoas que não tem nada a ver, para, de se lamentar com pessoas que não podem te socorrer, não pode te socorrer, clame a Deus, se puder, venha na casa de Deus, porque é aqui que Ele vai ministrar a tua bênção, outra coisa que eu aprendo, amado, com essa lição de Jeremias, o oleiro, ele não desiste de você, olha que bênção, não, ele não desiste, ele não desistiu de você, por mais que você tenha feito algo errado, por mais que você não tenha obedecido, por mais que você não tenha andado nos caminhos do Senhor, Ele ainda não desistiu de você, aleluia, Ele não desistiu, amados, nós, como homens, nós como mulheres, bom, mulher não, né, mas nós como homens, meus queridos, começamos a fazer algo, estamos empolgados, achamos que vamos estourar a boca do balão, porque vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, já deu certo, em nome de Jesus, pois o Senhor é contigo, minha amada, saiba disso, creia, é Ele que te toma as tuas mãos, é Ele que te capacita, você pode não ser nada, mas Ele é tudo na tua vida, amados, nós muitas vezes nos empolgamos em fazer alguma coisa, muitas vezes nos empolgamos no começo de um relacionamento, nós muitas vezes nos empolgamos no começo, no início de um negócio, muitas vezes nós nos empolgamos quando começamos a fazer uma faculdade, mas devido às dificuldades, devido às tempestades que aparecem no meio do caminho, nós desistimos, nós pensamos em parar, nós pensamos em abandonar, pensamos em largar, e parar de fazer o que estávamos fazendo, mas louvado seja Deus, porque Ele não é assim, o Senhor não é assim, o oleiro, Ele não desiste de você, ainda que você se arrebente, ainda que você se quebre todo, ainda que você se distancie do Senhor, Ele ainda não desistiu de você, Ele não desistiu, amado, Ele não é que nem você, não é como eu, que em meio às dificuldades, nós paramos no meio do caminho, não, Ele não é assim, porque Deus começou empolgado, amado, Ele começou com toda a empolgação, eu vou dar o meu melhor para esse povo, eu vou dar o meu melhor aos homens, é o meu filho, vou colocar Ele lá na cruz do Calvário, vou derramar o sangue dEle para sarar, para curar e para perdoar os meus filhos, ele veio com toda a empolgação, todos aceitaram Jesus? Não, muitos o rejeitaram, eles não o reconheceram, eles não o aceitaram como o seu Senhor, como o seu Salvador, mas Ele não desistiu dos homens, Ele não desistiu de nós, Ele continua a operar no meio do povo, Ele continua a perdoar pecados, Ele continua a transformar vidas, Ele continua a libertar homens e mulheres que estão encarcerados, Ele continua levantando, capacitando, ungindo homens e mulheres, aleluia, Ele não desistiu de você, por um momento você pode até ter vacilado, por um momento você tem pensado em desistir do teu ministério, do teu casamento, da tua escola, do teu trabalho, mas Ele não, Ele não desiste de você, meu amado, Ele está doidinho para te dar uma nova oportunidade, Ele está doidinho para te levantar de novo, Ele está doidinho para te tomar nas tuas mãos e fazer de você um vaso novo, aleluia, olha o que aconteceu, o oleiro, o eterno, o oleiro, o oleiro eterno não desiste de você, mas o vaso do barro que Ele estava formando estragou-se em suas mãos e Ele o refez, Ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, você quer ser moldado por Deus, amado? você quer ser um vaso nas mãos do oleiro, você quer ser barro na mão desse Deus, meu amado? Aceite a vontade dEle, aceite a vontade dEle, meu amado, se submeta à vontade dEle, se submeta ao querer dEle, porque Ele é na tua vida, meu amado, Ele é o oleiro, Ele tem propriedade, Ele tem autoridade sobre o vaso, tamanha verdade, amado, que Ele, Ele é soberano nas suas decisões, é a lição que eu aprendo com Jeremias, Deus, Ele é soberano nas suas decisões, muitas vezes nós questionamos a Deus, muitas vezes nós nos encontramos brigando com Deus, mas eu aprendo com Jeremias que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele domina sobre todas as coisas, Ele controla todas as coisas pelo poder das tuas mãos, olha o que Ele pergunta ao povo, ó comunidade de Israel, ó igreja de brilho celeste, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor, Ele está pedindo, Ele está perguntando para você, será que eu posso agir assim como o oleiro na vida de vocês? Será que eu posso novamente refazer este vaso? Será que eu posso novamente remodelar este vaso? Deus pergunta a nós, amados, a nosso coração, eu entendo, meus queridos, que Ele é soberano sobre todas as coisas, soberano, a vontade dEle é absoluta, existe sim a vontade permissiva de Deus, mas a vontade dEle é soberana, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, olha o que Deus diz a nós, amados, e muitas vezes nós reclamamos a Deus, olha o que o Senhor me deu, foi o que aconteceu com Adão, Adão fez isso, a mulher foi lá e na orelha dele, ele comeu a maçã do pecado, é maçã? Não, não é maçã, é o fruto do pecado, não está escrito maçã não, é fruto do pecado, depois quando Deus falou, o que você fez? Olha o que o Senhor me deu, ela é culpada, aliás, já jogou até a culpa em Deus, é sempre assim, amados, a gente vai sempre querer fugir das nossas responsabilidades, não é? Adão fez isso, o culpado é ela, o culpado é o Senhor que me deu ela, ah Senhor, por que esta porta não se abre? Ah Senhor, por que o meu relacionamento é desse jeito? Ah Senhor, por que minhas dificuldades, minhas finanças estão nessa maneira? Ah Senhor, por que o que eu ganho é tão pouquinho e não dá para me fazer nada? Deus que amaldiçou o salário, essa merreca, o que é merreca? Essa bicharia? Essa coisinha? Não, meu amado, glorifica Deus por ele, Deus pode multiplicar o teu salário, ele pode fazer com que você faça grandes coisas com o teu salário, ainda que aparentemente ele seja pequeno, é aparentemente, porque Deus ele vê com os olhos grandes, é, a ótica de Deus não é a tua ótica, a visão de Deus não é a tua visão, nós olhamos e contemplamos aquilo que é artificial, o Senhor Deus ele contempla aquilo que está lá dentro, você está vendo o dia de hoje, o Senhor está vendo o dia de amanhã, pois ele está conduzindo a tua vida, meu amado, dê glórias ao teu nome, dê glórias ao nome dele, porque ele é soberano nas suas decisões, ele está acima do teu querer, ele está acima dos teus desejos, ele está acima da tua vontade, meu amado, porque ele tem poder sobre o vaso, pois ele é o oleiro, concluindo aqui amados, Isaías no capítulo 45 verso 9 ele diz assim, ai daquele que contende com o seu Criador, você tem contendido com o Senhor, você tem brigado com Deus, você tem questionado a Deus, quem é você? Quem você pensa que você é? Mero mortal, quem você pensa que é? Não foi o que Jó fez? questionando a Deus, brigando com Deus, de repente Deus aparece no redemoinho e fala com o Jó, quem você pensa que você é? Quem é você para me questionar? Você estava lá no dia da criação? Você estava lá onde eu coloquei ferrolhos no mar e disse a ele daqui você não passa? Você estava lá? Quem é você para me questionar? diz o Senhor. Aí daquele que contende com o Criador, daquele que não passa de um caco, olha só, amado, não passa de um caco entre os cacos no chão. Tem muita gente que acha que o Senhor está aqui para te servir. Tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, tem que me dar aquilo outro. Tem muita gente que quer fazer do Senhor o seu escravo. Tem muita gente que quer fazer que nem a lâmpada de Aladim. Ele dá três espregão, você pode fazer três pedidos. Primeira coisa, eu quero ficar rico. Eu quero ter um monte de mulher. Pelo amor de Deus, você é doido. Uma só, meu amor, é benção. Graças a Deus, é benção. Aleluia! Mas, amado, passou de um, é problema. Amado, Deus não está aqui para te servir, não. Pelo contrário, Ele te chamou para você servir a Ele. E Ele quer fazer de você um vaso novo. Ele quer mudar algumas coisas na tua mente. Ele quer mudar algumas coisas no teu coração. Ele quer mudar alguns propósitos na tua vida, meu amado. E Ele vai amassar o barro. Ele vai quebrar o barro. Mas, Ele vai fazer um vaso de honra. Ele vai fazer um vaso para encher do teu poder. Ele quer fazer um vaso para encher da tua glória. Aleluia! Vamos colocar de pé, meus amados. Ai, daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que está fazendo? Deus sabe de todas as coisas, meu amado. Ele tem o controle de todas as coisas. e enquanto esse caco velho, enquanto esse caco duro, enquanto esse caco quebrado, não se submeter à vontade do oleiro, ele vai continuar amassando o barro. Ele vai continuar preparando o vaso até o ponto desse vaso ficar pronto para receber os tesouros e os oráculos dele. você é vaso de Deus, meu amado. Tem alguma coisa na tua vida que Deus quer mudar? Tem alguma coisa no teu coração, meu amado, que Deus quer mudar? Tem algumas ideologias, alguns sonhos, alguns desejos no teu coração nos quais Deus quer mudar? Porque, olha, não está batendo com a vontade dele. Pelo contrário, está indo contra a vontade dele. Não posso fazer isso com o meu povo? Pergunta a Deus. Pergunta ao Senhor, não posso agir assim como o oleiro? Agiu também com o barro? Não posso novamente refazer esse vaso? Não posso eu mudar o teu pensamento? Não posso eu mudar os teus sonhos? Não posso eu mudar os teus desejos? fecha os teus olhos, meu amado. O Senhor é o teu oleiro. Você barro nas mãos dele. Ele quer remodelar a tua vida. Ele quer reestruturar a tua vida. Ele quer reestruturar o teu ministério. Ele quer reestruturar a tua família. Ele quer reestruturar, meu amado, aquilo que está quebrado. Ele quer restaurar. Espírito Santo de Deus, eis aí o teu povo, Senhor. Eis aí a tua igreja. Eis aí, Senhor, amado os teus filhos, Senhor. Eis aí, Pai, o barro. Amasse esse barro, Senhor. Trata com esse barro, Senhor. Modela, Senhor. Remodela, Senhor, esse vaso. Em nome de Jesus, vai arrancando, Senhor, deste coração endurecido pelas circunstâncias da vida, pelos intempéries da vida, pelas decepções da vida. Vai arrancando, Senhor. Vai impedindo, Senhor amado. Vai tirando todo o empecilho, Senhor. homens que endureceram o seu coração a Deus. Mulheres que endureceram os seus corações a Deus, porque foram decepcionados, porque se sentiram traídos por um ou por outro, endureceram o teu coração ao Senhor. Senhor, mas o Senhor quer fazer de você um vaso novo. o Senhor quer restaurar as tuas emoções. O Senhor quer restaurar a tua alegria. Ele quer mudar a tua história. Oh, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, opera no meio do teu povo, Senhor. Senhor, nós, Pai, nos submetemos à tua vontade. Nós nos submetemos ao teu querer, Senhor. Arranca, Senhor amado, todo o empecilho. Arranca, Senhor amado, todo o pecado. Arranca, Senhor amado, todo o querer humano. E encha-nos, ó Deus, o teu poder. Encha-nos, ó Deus, o teu espírito, Senhor amado. em nome de Jesus. Em nome de Jesus.